Pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a porca que estava presa aqui, ela comeu uma galinha e aí cheguei aqui e não sei qual foi a galinha ainda, porque eu cheguei agora e ainda comi os primeiros porcos aí quando eu chego aqui já encontro só as penas e ela comendo o resto ali, esse aqui no chão, as penas ali essa porca aqui já comeu acho que umas 3 galinhas já e os outros porcos do outro lado também já comeram e aí é o seguinte, porque tem a tela ali que divide o espaço pra cá, mas só que as galinhas não tem jeito ela sai e entra aqui no chiqueira, entrou já era, já coloquei a comida pra ela aqui, só que ela já está comendo o resto porque ela estava da galinha ali ó, na verdade não sei se era uma galinha, se era um frango, não sei qual foi ainda aí eu vou ter mais cuidado agora e tentar deixar preso do outro lado de lá pra eles não virem aqui porque se entrar aqui já era ó e ela está tão empolgada comendo a galinha ali que deixou o milho aqui e ela comeu um pouquinho só e agora tá comendo o resto da galinha, o resto mesmo, porque só tem mesmo as penas e um pedacinho que ela acabou de comer agora ó e não é porque tá com fome, é porque eu visse mesmo, porque já deixei comida ontem aqui à tarde e cheguei agora cedo pra colocar mais comida aí ela já comeu a galinha, deixou só as penas ali ó essa aqui é aquela porca que eu mostrei num vídeo anterior agora que ela acabou de comer a galinha, que ela vai comer o milho que eu coloquei aqui na coxa é como eu tava dizendo, quando ela tava pra parir, ela comeu a galinha, entrou aqui um dia anterior quando eu cheguei aqui só tava as penas da galinha aí eu achei que já tivesse esquecido de comer galinha e quando eu cheguei agora, só encontrei apenas a galinha aqui ó vou mostrar mais de perto só pra vocês verem aí ó, chegou os leitãozinhos agora uns não, uns só os açaí, os estão aí no mato, circulando por aí e aí